Ontem saiu a notícia de que o CBLOL abriu as coestrins para alguns streamers parceiros e para os clubes, vou explicar um pouco melhor sobre isso já já, mas isso me levantou a questão, uma coisa que eu discuto bastante com o Eric Etch e quem já vem conversando com uma galera aí, de saber se coestrins é o futuro do esporte, que é mais ou menos o título do vídeo, né? Então acho que vai discutir um pouco sobre isso hoje, tô abrindo um vídeo aqui mais opinativo, mais de conversa, igual o Eric Etch costuma fazer, e vamos trazer alguns pontos. Primeiro, eu queria falar sobre a coestrins no CBLOL, né? Eles abriram para o Baiano, o Barreira das Lendas, o Absolute, o Kenzie e o RevelaCasters. Eu queria comentar um pouco sobre cada um, RevelaCasters é um projeto muito legal para revelar alguns casters, obviamente, como diz o nome, eu acho que é uma forma legal das meninas treinarem com a imagem ali, conseguir criar já uma fanbase do trabalho delas, eu acho que é um projeto bem legal. O Absolute é alguém que engajou bastante com a comunidade nesse último ano, em questão de gameplay, mesmo jogando Contra a Lira das Lendas, que eles fizeram lá, a Rave dos Bagres, Contra a Lira das Lendas. É um cara também que é ex-jogador e também comenta bastante sobre o CBLOL, então acho que faz bastante sentido. O Baiano, acho que dispensa comentários, né? O maior produtor de conteúdo que a gente tem aqui em relação ao CBLOL, né? Quebrou diversos recordes, eu até trouxe alguns aqui para a gente comentar sobre. E o Kenzie, que é um negócio que a Riot faz bastante, que é dar oportunidade para algumas pessoas que têm um público não necessariamente decompetitivo, né? O Kenzie não é um cara que comenta tanto CBLOL assim, ele faz mais conteúdo dele de entretenimento, mas é um cara que tem muita entrada no LOL, então ele pode trazer um público novo para o CBLOL. Eu acho que era a mesma linha que eles fizeram no Mundial, em que eles trouxeram o Yoda para poder fazer Co-Stream. Ele não necessariamente falava mais de CBLOL, mas traz um público que ele já teve e também ele pode trazer o público novo dele para assistir esse tipo de conteúdo, então acho que é algo que funciona. E além disso, né? Eles falaram que eles abriram para os clubes, cada clube pode ter o seu canal próprio fazendo Co-Stream ou ceder para algum influenciador, basta eles negociarem, ver o que eles vão fazer. A gente ainda não tem atualização do que isso vai rolar, mas eu acho que é um caminho interessante também para não ficar preso só às oficiais, né? Aqui você, que é um criador de conteúdo, teria, digamos assim, uma oportunidade de conseguir a Co-Stream via os clubes. E por último, mas não menos importante, manteremos o CBLOL English. Alguém na nossa live, que a gente faz live todo dia, 11 horas da manhã, inclusive no canal do Mais Esportes, comentou que as últimas lives deles estavam pegando em volta de 3K de público, que eu acho que é interessante, é uma forma de você abrir o CBLOL para outros mercados e também o LS, que é uma das maiores personalidades que a gente tem no mundo de League of Legends, né? Se você não sabe quem ele é, ele já foi ex-coach da T1, já foi coach da Cloud9, já foi coach particular de jogadora, é um streamer gigantesco que faz Co-Stream de um monte de liga, é um cara que tem muito conhecimento de League of Legends e já citou algumas vezes que ele gosta bastante de LoL, também vou falar um pouco mais sobre ele durante o vídeo, que eu acho que é muito importante a gente também abrir oportunidade para alguns streamers gringos fazerem Co-Stream do CBLOL. Falando um pouco do Baiano, cara, e um pouco de Co-Stream no geral também, eu acho que era uma das últimas ligas que faltava abrir para a gente ter Co-Stream, se eu não me engano a LJL, né, que a liga japonesa não tinha, mas o restante, todas as outras ligas tem, a gente teve o Ericat, por exemplo, fazendo um Co-Stream na final da LLA, diversos streamers têm condições de fazer, condições não, né, tem a permissão de fazer LPL e LCK, inclusive Ilha faz, o Eric faz, o Carlos que trabalha aqui que a gente faz, LCK, LPL, desculpa, já falei das duas, né, a LCS e também a LEC também tiveram Co-Stream durante o seu último split, então estava na hora, eu acho que o Wright tinha alguns medos, o CBLOL tinha alguns medos em abrir essa Co-Stream, eu vou tocar nesse ponto também, mas veio, pelo menos veio, né, obviamente números de Co-Stream, o Baiano já é gigantesco, mas a gente tem algumas notícias que a gente já soltou no próprio Mais Esportes, né, essa notícia aqui é do meio para o final do ano passado, eu sei que a gente teve um pico maior já com o Baiano, mas ele foi o Co-Streamer mais assistido da fase de entradas do Mundial de 2023, o que é um número muito expressivo, lembrando que tinha outros Co-Streamers fazendo, mas o Baiano foi o maior, depois ele também foi o Streamer mais assistido do mundo, se eu não me engano ele foi em duas ocasiões o Streamer mais assistido do mundo, essa aqui foi depois do MSI e o Cebolão presencial, que fez com que ele pulasse lá para frente e você parar para ver horas assistidas, é mais que o dobro do segundo colocado, é um número bem expressivo, o tempo de Streamer também, 137 horas, é um número gigantesco, tá? Então o Baiano já era uma personalidade muito grande, e toda vez que ele tinha a possibilidade de fazer o Co-Stream, ele levava isso para muito mais pessoas e batia muitos recordes, né? A última notícia que eu trouxe aqui foi que no Mundial de 2023, ele foi a terceira maior Co-Stream assistida do mundo, vale lembrar que teve esse momento também, né, que teve o Uzi e o Duimbi na live dele, que foi bem legal, e isso é um número gigantesco, você ser o terceiro maior do mundo, lembrando que tinha o próprio Duimbi, o próprio Uzi, tinha outros ex-jogadores famosos fazendo esse tipo de conteúdo, a transmissão do Baiano alcançou 697 mil visualizações, tá? Isso é gigantesco, gigantesco. Lembrando que o World 2023, mais uma vez, bateu recorde de transmissão de conteúdo, assim, né, no geral. Cada vez o World cresce, apesar das pessoas terem aquela ideia de que o LoL tá morrendo. Outro ponto importante sobre Co-Streams é que outros jogos já vêm fazendo, né, a gente tem o Gaulês no CS aqui no Brasil, que é um exemplo bem grande, eu até trouxe, eu acho aqui, ó, que foi quando ele bateu o recorde de 710 mil espectadores consecutivos, né, na live, ao vivo na live ali, que na época, eu não sei se ainda é, tá? O recorde da própria Twitch foi numa partida entre a Imperial e a Cloud9, os times brasileiros, time brasileiro jogando contra o time americano, naquela partida em que a Imperial ganhou. Então, pô, é um exemplo gigantesco. Teve também o... Tem o Tarik, no próprio Valorant, que é outro jogo da Riot, que também é muito mais aberto com o Co-Stream. Ele que é o maior streamer lá, no momento, teve o VCT Lock-In no começo do ano passado aqui, em que ele ficou em primeiro em visualizações, pelo Twitch do Sport Charts, que é um canal que traz muitos números de esporte. Você pode ver que eles ficaram na frente, inclusive, da própria transmissão oficial do Valorant. A gente tem, no próprio Valorant, no próprio Valorant, a gente tem o Cadrell e o L.S., que eu já comentei. O L.S. é um cara que já flertou bastante com o CBLOL, ele já tweetou bastante sobre isso, eu trouxe alguns tweets dele aqui. Esse aqui, por exemplo, ele fala que todo ano ele fica mais impressionado com o gameplay dos times do CBLOL. Eles estão sempre, parece que estão com noção das escolhas que eles estão fazendo no draft e na lane, e manipulando melhor os outros times. E também, apesar da gente, mecanicamente, às vezes, deixar a desejar e ter uma lane meio fraca, ele fez esse tweet sobre depois da Loud ganhar uma partida na MSI. Teve essa aqui que ele perguntou, você pode ver, 27 de agosto, ele perguntou com quem eu falo para eu conseguir a permissão de co-stream do CBLOL, que ele queria assistir a final do CBLOL. Se não me engano, ele fez essa stream, inclusive, com o Flanalista, que ele assistiu o Pain vs Loud. Acho que ele pegou só o último jogo, mas ele fez. Foi interessante, ele pesquisando, querendo saber o contato com quem ele falava, provavelmente isso foi o que levou a ele conseguir, hoje, ter a co-stream do CBLOL. E aqui ele comentou, é ele comentando sobre ele ter a transmissão oficial desse ano de 2024, né? Uma das coisas que eu comentei semana passada. Muito feliz de ter conseguido, depois de tentar durante alguns anos, tá? Então, fazia alguns anos que ele tinha interesse em fazer a co-stream do CBLOL. Ele falou que ele sempre achou divertido assistir o CBLOL em campeonatos internacionais, então ele está ansioso para ver como é que vão ser os jogos, né? Acho bem interessante, a gente vê que em outros jogos, a gente já tem esse caminho sendo traçado, já é mais comum do que tem sido no LOL em si, e na minha visão, parece um caminho natural, porque mesmo se você for ver conteúdo de fora do nosso mercado, ele também acontece. A gente tem um exemplo muito caro no Brasil, que é o próprio Kazé, que é muito mais um reactor, né? Digamos assim, era, e agora ele produz os próprios conteúdos, ele tem a Kazé TV, em que ele mesmo faz suas próprias transmissões com imagem, ele compra o direito de imagem dos campeonatos e faz as suas transmissões, que eu acho que é um caminho que é possível que o esporte siga, né? De meio que matar a transmissão tradicional do jeito que é feita hoje, e as pessoas terem mais liberdade em conseguir fazer da sua forma. Não acho que é o caso que vai acontecer num futuro claro, né? Futuro recente, futuro próximo, na verdade, é isso que eu queria dizer. Ainda teremos as transmissões oficiais do CBLOL, que eu acho que ainda vai ter um número muito interessante de view, e é importante ter, porque tem gente que tem tipo de viewer diferente, tem gente que prefere o tipo de transmissão do CBLOL oficial, tem gente que prefere o tipo de transmissão no estilo whole stream, então eu acho que é importante as duas coisas conviverem, né? Acho que uma pergunta que é levantada também é por que o CBLOL demorou tanto pra poder liberar as whole streams. Eu acho que passa por algumas coisas. Primeiro, eu acho que era o medo das apostas, digamos assim, porque a maioria dos criadores de conteúdos no Brasil sobreviviam com patrocínios de apostas, isso é um negócio que o Carlos, que trabalha com a gente, é um talento aqui do Mais Esportes, já comentou que quando ele estava conseguindo o período de... Período não, estava conseguindo as transmissões da LPL, o LK também tem, e o do LCK também, é uma preocupação da Wright muito grande, eles falam muito de que não pode ter conteúdo sobre apostas, então é uma parada que... as pessoas tinham que se preocupar, então eles meio que foram testando, foram colocando o pezinho na água ali, ver como é que ia, acho que a gente não teve nenhum caso, nenhum escândalo, nada tipo do gênero de falar de apostas nessas transmissões, acho que todo mundo lidou bem com essa situação, o próprio baiano fazendo co-streams do MSI, do Mundial, não tocava no assunto de apostas, acho que é... que foi provado em que dá pra poder coexistir, o streamer ter o patrocínio de apostas, e não necessariamente isso afeta a co-stream, nem a imagem do CBLOL, acho que um outro ponto era o medo dessas co-streams matarem as transmissões oficiais da Wright, que eu acho que é algo que não vai acontecer, mas eu não sei se tem relação ou não, se ele já se preparando para isso, ou se foi apenas uma coincidência, o CBLOL anunciou os seus casters que iam participar dessa temporada do CBLOL, e algumas pessoas ficaram de fora, não lembro todos os nomes específicos, mas me passa pela cabeça o Napon, o Professor, o Dudu, o Ash Blade, que ficaram de fora, não sei se o número geral acabou reduzindo, ou se simplesmente for uma troca ali, mas não acho que é um problema, não acho que não vai matar a transmissão do CBLOL, a gente viu durante muitos momentos o baiano ter números maiores na Twitch do que o próprio CBLOL, porque muitas pessoas que assistiam o CBLOL na Twitch migraram para o YouTube, por exemplo, por vários motivos separados, como por exemplo a Twitch com muito ad e tal, isso fez com que o baiano não conseguisse superar o número na transmissão dele em cima da oficial da Twitch, não somando os dois, obviamente, e isso pode trazer algumas pessoas de volta para a Twitch também, não que isso seja relevante para a Wright, é só um pensamento que eu tive aqui. O último ponto que eu queria citar, que eu acho que era talvez a preocupação com patrocinadores, porque a Wright cedendo a CoStream para os streamers, meio que ela não tem um controle do que as pessoas vão falar e isso poderia acabar indo contra alguma diretriz de algum patrocinador que está patrocinando o CBLOL, mas como aparentemente isso nunca aconteceu, eles estão se sentindo um pouco mais confiantes nesse sentido e eu acho que no geral isso é muito bom para o patrocinador poder aparecer em outros canais, porque eu acho que a única coisa que vai acontecer com as CoStreams é atingir um público maior, então o patrocinador vai acabar aparecendo em mais conteúdos para mais pessoas e isso faz com que patrocinar o CBLOL tenha mais valor, né? Então, acho que é um crescimento em conjunto e vai ser bom para a Liga e vai ser bom para quem tem condição, condição não, né? A permissão de fazer a CoStream. Acho que no geral era isso que eu queria comentar, deixa a sua opinião aí embaixo o que você acha das CoStreams ser liberadas se você está ansioso, eu não vejo a hora de poder assistir com imagens no baiano, quero ver também o que o L.S. tem para falar, inclusive falando sobre o L.S. eu acho que eu tenho um ponto interessante que eu acho que o L.S. tem um nome muito grande lá fora e se ele assistir bastante o CBLOL, eu acredito muito que ele vai ter opinião formada sobre jogadores e ele ter uma opinião positiva sobre algum jogador do CBLOL pode fazer com que ele vá lá para fora, que ele seja comprado por um time estrangeiro porque a palavra do L.S. tem muito peso, pode ajudar nessa transição de vermos mais jogadores brasileiros jogando no exterior, né? Dito isso, deixa o seu like, se inscreve. Eu sou o Kaique e até o próximo vídeo. E aí